Olá, sejam muito bem-vindos ao Intertalks, esse espaço para falar sobre política e comércio internacional. Eu sou Núria Saldanha e eu sou Renata Amaral. E hoje o nosso assunto é o peso da pandemia, especialmente para as mulheres. Vamos aos números. No Brasil, metade das mulheres deixaram a força de trabalho no terceiro trimestre de 2020. Os dados são da PNAD contínua do IBGE e mostraram que 8,5 milhões de mulheres precisaram deixar os empregos no país. No Reino Unido, um levantamento do Trade Union Congress, que é um sindicato nacional de trabalhadores, estima que 18% das mulheres na força de trabalho tiveram que reduzir suas horas de trabalho. Um quarto das mulheres tem medo de perder o emprego e 9 em cada 10 mulheres deram relatos de ansiedade e de estresse durante esse período de pandemia. É uma tendência internacional. Aqui nos Estados Unidos, 2,5 milhões de mulheres também deixaram a força de trabalho desde o início da pandemia e pelo menos um milhão delas são mães. Então é por isso que hoje a gente vai conversar aqui, para entender um pouco como foi a rotina e como foram os desafios dessas mulheres. A gente convidou duas mulheres para falar sobre esse assunto, né, Renata? Exatamente. A gente convidou duas executivas, na verdade, do setor do agronegócio. A Marília Rangel, que está baseada em São Paulo, é mãe de duas crianças lindas. E a Larissa Pop, que está baseada em Londres e também tem um filhinho. Vamos escutar o que elas têm para falar. Como mulher e mãe, para mim a pandemia trouxe um olhar ainda mais empático para a situação das outras mães, né? Eu acho que a gente se abraçou muito virtualmente na busca por se reconfortar, tentando uma lembrar a outra de que nada estava esperado, de que nenhuma de nós é perfeita. E que mesmo desse lugar de absoluto privilégio que eu tenho de poder trabalhar de casa, do meu marido estar trabalhando de casa, o quanto é fundamental essa parceria, né? O quanto é fundamental que as mulheres e os seus companheiros e companheiras dividam as tarefas e as responsabilidades com as crianças. Eu percebi que uma das coisas que mais me ajudaram a atravessar esse período com um pouco mais de tranquilidade foi o fato de que há mais de 10 anos eu atuo profissionalmente na área internacional, o que sempre exigiu que eu tivesse que fazer viagens a trabalho, ficando fora de casa por alguns períodos, às vezes mais curtos e às vezes mais longos. E na minha casa a gente sempre teve uma divisão muito clara das tarefas domésticas, dos cuidados com a família, com os cachorros, com a casa. E eu percebi que isso facilitou muito que a gente tivesse mais resiliência quando começaram as medidas de lockdown, quando começaram as restrições, a educação à distância, porque a gente já tinha uma colaboração muito boa em casa. Bem, os desafios foram muitos nesse período. E você, Núria, você também é mãe, também passou por alguns momentos aí, eu imagino, de tensão, tentando coordenar a vida de profissional com a vida de mãe, a vida de esposa. Conta um pouquinho pra gente como foi a sua experiência, ou tem sido, na verdade, a sua experiência aqui nos Estados Unidos, a sua e de outras mães que você convive por aqui. É que nos Estados Unidos a rotina é um pouquinho diferente, né? As pessoas não costumam ter ajuda em casa, de babás e também de gente ajudando a limpar a casa e tal. As pessoas, elas fazem esse trabalho em família. Também a mão de obra é muito cara, né? Uma babá é cara pro salário americano aqui, não tem tanta desigualdade de renda. Então, normalmente, as mães levam as crianças pra creche ou pra escola desde muito cedo e os pais também. E as tarefas de casa são divididas na família. Bom, o ano de 2020 foi muito desafiador pro jornalismo, mas pras famílias como um todo, pras pessoas como um todo, né? No jornalismo que eu tive foi um aumento expressivo no volume de trabalho, porque eu tava preparada pra cobrir eleições norte-americanas e aí veio a pandemia, depois vieram os protestos raciais aqui nos Estados Unidos, depois as eleições, depois a negação do ex-presidente sobre o resultado das eleições. Então, foi um ano realmente com muita notícia e muito aquecido de informação aqui nos Estados Unidos. E por outro lado, a minha filha ficou 11 meses em casa, porque a creche fechou. Ela tinha dois anos e dois meses, como a pandemia começou. Então, uma criança dessa idade, ela não consegue se distrair sozinha, ela demanda muito dos pais. Aí eu e meu marido começamos a nos dividir, né? Trabalhar em horários que a gente pudesse dividir as tarefas pra dar atenção pra ela. Foi um ano muito desafiador, né? Foi um trabalho trabalhando de casa, todo mundo junto em casa, sem muito tempo pra respirar e pra pensar mesmo no que tava acontecendo. E foi cansativo demais. Então, eu entendo perfeitamente o que a gente relatou lá no início das mulheres do Reino Unido, dizendo que se sentem até um pouco deprimidas, exaustas, estressadas, né? Por causa dessa jornada dupla e às vezes até tripla. No mês de março, as professoras foram vacinadas aqui na região do Distrito de Colômbia, né? Na região da capital norte-americana. E, finalmente, a minha filha pôde voltar à creche e é agora, 11 meses depois de que tudo isso começou, que eu tô conseguindo começar a respirar e trabalhar num ritmo normal, né? Sem ser a tarefa dupla ou tripla. Eu, muitas vezes, entrei no ar de casa porque o acesso a outros lugares também foi limitado por causa da pandemia. Tudo fechou aqui na capital norte-americana, né? As ruas ficaram vazias, a gente não tinha nem onde se abrigar do frio, muitas vezes, ou usar um banheiro. Então, os repórteres ficaram mesmo grande parte do tempo trabalhando de casa, utilizando a tecnologia. E eu, muitas vezes, tive que entrar no ar com a minha filha chorando ali do lado da porta porque queriam uma atenção e eu precisava trabalhar. Então, imagino que isso foi o que muitas mulheres passaram pelo mundo todo e nós somos privilegiadas, né? Porque não perdemos o emprego. Teve muita mulher que perdeu o emprego ou precisou abandonar o emprego porque não aguentou o tranco e que, muitas vezes, está... Que pode estar enfrentando dificuldades financeiras, inclusive, até sem ter o que levar para casa para os filhos comerem, né? Então, me sinto privilegiada. Acho que o pior já passou nos Estados Unidos. O Brasil ainda enfrenta uma situação muito grave, mas nos Estados Unidos, a sensação que eu tenho, não sei a sua, de sair à rua, as pessoas já estão conseguindo ver a luz no fim do túnel com o avanço da vacinação. É, sem sombra de dúvida, eu acho que aqui a energia mudou bastante, principalmente durante esse mês de fevereiro e março, né? Comecinho de março. A gente tem sentido as pessoas um pouco mais leves, esperançosas. Então, a vacinação está fazendo muita diferença. E eu gostaria de fazer só uma notinha de rodapé porque eu sempre fico muito impressionada com a Núria e com as mulheres repórteres que entram no ar inteiras, bonitas, concentradas, dando informação de conteúdo. E a gente não sabe que, às vezes, ao lado dela, só atrás, tem uma criança pequena precisando de atenção também. Então, eu sempre fico muito impressionada como vocês conseguiram equilibrar. Mas, é claro, né, Núria, a gente tem profissões que nos permitem trabalhar, né? E tem muita gente que perdeu o emprego e, principalmente, as mulheres. Durante esse período de pandemia, saíram vários relatórios de organismos internacionais, de think tanks, mostrando como a pandemia afetou de forma muito diferente homens e mulheres e deve ter um impacto nessa questão de igualdade de gênero, né? Inclusive, a impressão que se tem é que deve reverter os efeitos socioeconômicos da pandemia e do pós-pandemia, deve inverter ganhos, ganhos limitados que a gente já tinha conseguido em termos de equidade de gênero entre homens e mulheres na força de trabalho, principalmente. Então, vamos escutar um pouquinho o que a Paula Tavares, que é especialista de gênero do Banco Mundial, traz para a gente. O tipo de empregos que foram mais afetados pela pandemia, trabalhos que exigem um trabalho presencial no varejo, por exemplo, em áreas de turismo, hospitalidade. Essas foram as áreas que foram mais afetadas por cortes, né? Demissões. E as mulheres mais representadas nessas áreas, né? As mulheres também mais representadas no emprego informal, né? Então, isso também criando uma precariedade maior para as mulheres com a pandemia. E aí, junto com isso, veio justamente uma questão da restrição do tempo, da questão do impacto das medidas adotadas durante a COVID por causa das medidas sanitárias para impedir ou diminuir a propagação de contágio com isolamento social, com fechamento de escolas, com fechamento de creches e serviços de cuidados infantis. E as mulheres que já eram, já são sobrecarregadas com esse tipo de trabalho dentro de casa, com as tarefas domésticas, foram ainda mais sobrecarregadas. As mulheres que passaram anos aí nessa luta para avançar no mercado de trabalho, para conquistar posições de liderança, muitas vezes perderam essas posições, foram demitidas, esses empregos foram extintos e elas podem demorar muito tempo para reconquistar esse espaço no mercado de trabalho. Eu conversei também com Matias Dock, ele é um economista especializado em diferenças, desigualdades de gênero, ele é professor da Northwestern University e ele me disse que a recuperação do que foi perdido durante essa crise da pandemia, quando a gente fala de mercado de trabalho e emprego para as mulheres, pode levar anos para ser reconquistada. Se tem uma coisa que a gente aprendeu com a pandemia, com toda a crise que já comemora um ano, na verdade, é que enquanto a gente tiver o vírus circulando, seja em que país for, seja em que comunidade for, a gente não vai ter o retorno econômico dos países, no mundo como um todo, a gente vai estar sempre com essa ameaça do vírus retornar, do lockdown retornar, então acho que o foco realmente é na vacinação em massa, né Núria? Eu lembro de uma das primeiras entrevistas que eu fiz nessa pandemia falando justamente sobre o mercado de trabalho lá em abril aqui nos Estados Unidos com uma professora da Universidade de Cornell e ela me disse que não tem como recuperar a economia sem interromper o vírus e a gente aprendeu ao longo dos últimos meses que não há economia sem saúde, então temos que esperar e apostar na vacinação, eu não vejo a hora de chegar a minha vez de ser imunizada, eu acho que está chegando perto aqui nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden prometeu até o fim de maio completar a imunização de todos os adultos e ela vale para os americanos, mas vale também para todas as pessoas que residem aqui no país, então acho que nesse momento a política tem que ficar de lado, as ideologias tem que ficar de lado e a gente tem que seguir exatamente o que funciona, que é a vacinação e a imunização das pessoas que só assim a gente vai conseguir voltar a ter pelo menos a sensação de uma vida normal. Bom, o Intertalks de hoje fica por aqui, na semana que vem a gente volta com outro assunto e com um bate-papo muito legal, foi bom falar sobre o mercado de trabalho e um pouco da minha experiência também nesse episódio, Renata. Que bom, Núria. Obrigada a todo mundo que tem nos acompanhado, semana que vem a gente vem com outro tema. Tchau, tchau.